Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo aqui, a gente vai com um Voyage 2017, motor EA111, que o cliente abasteceu o carro, ele fez algumas abastecidas e logo em seguida o carro começou a falhar, coisa assim de 10 quilômetros, mais ou menos, o carro começou a gerar uma falha, essa falha começou a ser gerada com o motor em funcionamento, foi o que ele passou para a gente. Então, eu fiz uma verificação via scanner, não tem nenhum código de efeito, olhando pelas leituras, não encontrei nenhum parâmetro fora do normal, porque o que acontece, quando o motor ele aquece um pouquinho mais, o motor tu não percebe nenhum tipo de falha, mas quando ele está com uma temperatura intermediária, tu nota um leve degrau assim no motor, uma leve oscilação, e então via scanner nenhum defeito, pelos parâmetros, a princípio tudo certo, então eu desmontei aqui alguns componentes aqui do carro, como vela e cabo e já encontrei problema. Aqui então, é um Voyage 2017, ainda com o motor EA111, eu desmontei algumas coisas aqui para fazer verificações, então cor borboleta, ele está sujo, o filtro de ar aqui, e olha que esse carro aqui ele comprou não faz muito tempo, olha o filtro de ar, olha a sujeira do filtro, olha só, olha a diferença aqui, tu só vendo a tonalidade de cor, a alteração que tenha, certo, olha só, e olha que esse carro que ele comprou não faz muito tempo, e era para estar tudo revisado, velas, ainda originais, esse carro aqui, deixa eu ver a quilometragem dele, e eu não lembro, 90, 93 mil, certo, o cara aí é, por dentro ele está zero, então, as velas a gente vê essa situação aqui, olha, vela do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto cilindro, pode ver que a gente tinha uma, você tem uma queima, um excesso de combustível ou uma deficiência de queima pelo sistema de ignição, olha, no cilindro 3 e no cilindro 4 desgaste da vela, eu nem, nem analisei aqui o desgaste aqui para ver, até depois eu vou passar o cálibre aí para dar uma olhada, mas o defeito aqui já, a gente já vê que tem um defeito claro aqui no cilindro 3 e no cilindro número 4, certo, isso, eu vou deixar certinho na posição aí para mostrar para o cliente, aqui os cabos de vela, apesar que aqui na vela não tem nenhuma oxidação internamente, não sei se vai dar para ver, né, mas olha, lá consegue ver o douradinho lá na ponta lá, ó, tá, aqui, ó, ó, esse aqui já não vê, ó, vê tudo preto lá dentro, ó, ó, esse aqui mal é mal, ó tá, aqui é os cabos do cilindro número 3 e no cilindro número 4, deixa eu ver, é, esse aqui que está mais oxidado aqui é do cilindro número 4, então, pode ser que aqui a gente já tenha um problema, esse problema da queima está relacionado aqui já aos cabos de vela, tá, eu não sei como é que está a bobina de ignição, depois quando tiver tudo funcionando, eu vou testar via osciloscópio aí para ver como é que está a saúde dessa bobina, se não, não danificou aí, não prejudicou a bobina, tá, então aqui na parte de cabo de vela, é cabo de vela Bosch, certo, e, mas não por isso, né, oxidação mesmo de envelhecimento do cabo, não é cabo original, esses cabos que já foram trocados, certo, e até essas velas nem deve ser original, nem dura 90 mil quilômetros esse jogo de vela aqui comum, aqui, ó, então, provavelmente aqui, essas velas, depois eu vou medir o desgaste, que provavelmente, o não trocar o cabo, né, talvez o cabo já está com um problema, trocaram só as velas e acabou, os cabos, acabaram danificando aqui as velas de ignição, certo, então aqui a gente tem um problema de cabo, aí o que acontece, como já tem um problema ali, não custa nada retirar os injetores, tá, porque ele, como ele passou para a gente, foi logo depois do abastecido e tal, então foi retirado os injetores, ó, e olha só, e aqui eles estão na mesma posição que o motor, ó, cilindro número 1, 2, 3 e 4, ó, só fazendo um teste de estanqueidade, ó, de vedação, ó, 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 gotejando, cilindro número 1, cilindro número 2, e ó, cilindro número 3 e o 4, então, beleza, ó, vou colocar aqui, ó, 5 bar, opa, ó, começou a pingar aqui, ó, mas, ó, é o cilindro número 1, ele parou aqui, de novo, ó, cilindro número 1, o 2, ele deu um pinguinho aí e parou, ó, certo, ó, viu, então tá aí, ó, a gente vai fazer uma limpeza, então, nesses injetores aqui também, então aqui, pessoal, depois que eu fiz um banho, tinha uns 20 minutos em banho, fiz a retrolavagem, tirei as peneirinhas, ó, as telinhas internas, fiz a troca, feito o teste de novo e tá aqui, ó, 77, 76, 76 e 76, vou abrir aqui e vamos fazer um teste de vedação, ó, tá pressurizado e agora a gente não tem mais nenhum gotejamento, nada do tipo, então, resolvido aí o problema dos injetores, só a gente depois trocar essas vedações externas, parte de leque também, já tá tudo beleza, tudo perfeito, os quatro iguais, show de bola. Aqui, então, tudo montado, os cabos de vela novo, vela, eu vou fazer um teste a bobina aqui depois, depois que o motor estiver aquecido, aqui a borboleta também foi limpa, filtro de ar, filtro de combustível novo, então tá tudo montado, beleza, aqui o scanner tá conectado, aqui, vamos fazer aqui a redefinição do cor borboleta, esse procedimento vai redefinir a posição da borboleta padrão de fábrica, tá, segura isso sempre limpo, beleza, não é suportado, aí, agora foi, ó, ele tá fazendo, ó, é que foi bem rápido, desligar, ó, é que aqui já deu adaptação ok e deu três, mas o número tava baixo e não tinha adaptação ok, ok, vamos ver aqui se... eu acho que agora vai, ó, adaptação em andamento, adaptação ok, feita a adaptação, aqui, vamos fazer do combustível já, gasolina, adaptação ok, fechou, aí, vamos botar ele em funcionamento agora, aí, motor funcionando, aí, o que vamos fazer, eu vou deixar ele aquecer agora, vou instrumentar o osciloscópio depois, e vou fazer um teste, eu quero ver como é que tá a saúde dessa bobina aqui, se dá pra levar e tal, parece que essa bobina não é mais original, não tem, ela é Bosch, mas não tem mais o símbolo da Fox aqui, eu acredito que essa bobina aqui já foi trocada por uma outra Bosch, tá, que a original, ela tem o Volkswagen aqui, então, essa bobina, acredito que já foi trocada, então, eu vou fazer o teste mais por causa da situação aí dos cabos e das velas, ver se daqui um pouco tem algum problema aqui também, e vou andar com ele pra fazer a adaptação de rodagem, certo? E depois eu volto aí pra passar pra vocês aí como é que ficou. E aqui, ó, o motor já aquecido, fazendo um teste aqui do sistema de ignição, não encontrei nada de problema no sinal, tá perfeito, tá, a questão da bobina, tá show de bola, tá tendo uma, um residual bacana, certo? Tá, através dessa, desse residual aqui, ó, ela, a gente vê, essa questão da saúde da bobina, é uma das formas aí de, da gente determinar a saúde dela, ali, ó, então, ó, tem uma, duas, duas ondinhas aí, ó, tá beleza, isso tá em todos os cabos, então, nos dois conjuntos aqui da bobina, tá, então a bobina tá legal, não precisa substituir, tá, vou mandar uma volta com ele aqui pra ver como ficou no geral aí, mas amanhã de manhã, a gente dá, ele vai ficar aqui hoje de noite, e amanhã de manhã a gente dá a partida pra ver se não apresentou nenhum problema na partida, estando tudo ok, a gente libera o carro aí pro cliente. Dei partida aí no Voyage, ficou show de bola, não apresentou mais a falha, mais nenhum problema, dei uma voltinha, ele ficou filé, ficou show de bola, até o cliente comentou com a gente, ele pediu assim, será que foi o combustível que eu coloquei que ocasionou esse problema? Porque aqui a gente tinha dois problemas, a gente tinha um problema no sistema de ignição e no sistema na parte de alimentação de combustível. Ele pediu pra gente, porque assim, ele também tem uma, já ouviu falar que aquele posto que ele abasteceu já deu problemas em caros de outro município, até se tinha saído no Facebook e tal, nota, o pessoal começou a reclamar. No sistema de ignição, quem acompanha a gente, tá por dentro de manutenções automotiva, sabe que o sistema de ignição é um ponto crítico e é o que mais dá problema, certo? Então, a parte de cabo, vela, isso aí é normal, faz parte da manutenção preventiva, que nem no caso ele era corretivo e tal. Então, isso aí é comum acontecer. Na parte dos injetores, também é uma coisa comum, não tanto, mas é uma coisa que acontece, mas aí sim, no injetor, tá relacionado a combustível. É óbvio, né? O injetor é de combustível, mas pra gente ter um gotejamento, uma obstrução no injetor, fazer com que o injetor fique gotejando, é um problema de vedação do injetor, isso tá relacionado ao combustível, mas vários outros fatores. Como o cliente comentou com nós, ele também comprou esse carro aí, eu acho que não é nem um ano. Então, pode ser que ele ficou parado muito tempo lá na revenda, então ficou o combustível ali, gerou uma goma na ponta do injetor, certo? Aí quando começou a andar, essa goma já, ela se solidificou e não saiu. O combustível pode ser o que ele abasteceu, o que os donos anteriores, a revenda também abasteceu. Então, tá relacionado ao combustível, mas dizer de fato que foi justamente o combustível que ele colocou lá, é difícil afirmar, porque até então não tinha falha, e a falha real estava no sistema de ignição, tá? Então, então por causa da deficiência da queima, porque os injetores que estavam gotejando eram o primeiro e o segundo cilindro, que é onde que tinha, pela vela tinha uma queima ideal, e o cilindro 2 e 3 não gotejava, que é onde que as velas estavam pretas. Então, não batia o injetor, dizer que o injetor gotejando deixou a vela preta, não porque os injetores que gotejavam não eram do cilindro 3 e 4. Então, por isso que, às vezes numa revisão de injeção, ou às vezes no diagnóstico de uma falha, várias coisas entram no diagnóstico, na revisão. Porque se eu fosse trocar só aqui o sistema de ignição e ignorar os injetores, ele ia funcionar. Mas o cliente, com certeza, depois de resolvido isso, ia revelar um problema que já tinha, de consumo, cheiro de combustível, até chegar ao ponto de começar a carbonizar a vela e falhar de novo o sistema de ignição. Então, já serve aí pra vocês. Seja uma falha ou uma revisão, várias coisas vão entrando, englobam, a injeção eletrônica. Beleza, pessoal? Mas o carro ficou legal, já liberei o carro pro cliente, aí é só ele andar. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.